Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É a Palavra de Deus que é a nossa melhor companhia. É a Palavra de Deus que nos ilumina, que nos guia, que nos direciona, que conduz os nossos passos. Vamos saborear a Palavra de Deus fazendo o nosso estudo dedicado, o nosso estudo orante da Palavra de Deus. E é por isso que nos colocamos na presença do Senhor, nosso Deus, implorando a Sua bênção, a Sua graça, a Sua misericórdia. Pedindo, vim de nos abençoar, Senhor. Vim de nos iluminar, Senhor. Vim de, Senhor, nos ensinar a fazer a Tua vontade. Nós somos Teus servos, Senhor, e estamos diante da Tua presença, implorando a Tua graça, a Tua bênção e a Tua misericórdia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor, nosso Deus, esteja guardando o nosso coração a cada dia, né? A Palavra de Deus que nos ilumina, a Palavra de Deus que nos direciona. Nós estamos meditando a primeira carta de Paulo a Timóteo. Então, abra aí a sua Bíblia, anote aí no seu caderno, 1 Timóteo 5, de 17 a 25. Então, anote 1 Timóteo 5, de 17 a 25. E deixar que a Palavra de Deus, que é para nós agora, alimento para a nossa vida, ela nos alimente agora na nossa relação com o Senhor. Muito bem. Assim começa São Paulo falando a seu filho Timóteo. Os presbíteros, que dirigem bem a comunidade, sejam distinguidos com dupla remuneração, principalmente os que se dedicam à pregação e ao ensino. A Escritura diz, não coloques mordaça no boi que estiver à debulha. E o trabalhador merece o seu salário. Não recebas acusação contra um presbítero, a menos que seja apoiado por duas ou três testemunhas. Aos que são culpados, repreende-os na presença de todos, para que os outros também sintam temor. Eu te peço com insistência diante de Deus e do Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que observem essas normas sem nenhuma prevenção, nada fazendo por parcialidade. Não te aprestes a impor as mãos sobre ninguém, nem te torne solidário com pecados alheios. Conserva-te puro. Bom, então, tem umas exortações de Paulo aos presbíteros. Nós que somos presbíteros, aqui no caso os sacerdotes, mas aqui a palavra presbítero é sobretudo os anciãos, aqueles que dirigiam de verdade a comunidade no ensino, na palavra de Deus, na formação e no cuidado das comunidades. Por isso que a palavra já começa exortando. Os presbíteros, para dirigirem bem a comunidade, que eles sejam distinguidos com dupla remuneração. Talvez alguém pergunte, mas o padre tem que ganhar alguma coisa por aquilo que ele faz, e pelo trabalho que ele exerce na comunidade? Sim. Então, ele vive do evangelho para o evangelho. Então, é do evangelho que ele vai sobreviver. É do evangelho que ele vai tirar o seu sustento. Sobretudo, é interessante que com a evolução do tempo, dos tempos, melhor dizendo, da própria compreensão eclesiástica, da vida, da dedicação ao ministério, os presbíteros ficam praticamente exclusivamente em função da sua comunidade, em função da pregação do evangelho, em função do ensino, do cuidado, da formação da sua própria comunidade. Então, é a própria comunidade que tem que sustentar aquele presbítero, aquele que está dedicando-se ao cuidado. Então, aquilo que nós chamamos de espótulas, aquilo que nós chamamos de doação, aquilo que nós chamamos de cuidado material para com os presbíteros, é uma forma de nós realmente agradecermos e reconhecermos o trabalho que ele presta à comunidade. Aliás, o princípio fundamental, o princípio que dirige isso, aqui tem um princípio no versículo 18. Paulo cita uma passagem das escrituras, mas o princípio é esse, o trabalhador merece o seu salário. Todo trabalhador merece o seu salário. Eu coloco como princípio aqui, o trabalhador merece o seu salário, no versículo 18, todo trabalhador merece o seu salário. Trabalha no campo, quem trabalha nos escritórios, quem trabalha na qualquer parte da vida humana. Mas aqui, Paulo está se referindo aos presbíteros, aqueles que dedicam a sua vida para cuidar das comunidades. O padre tem que receber, ele tem que receber, como todo trabalhador precisa receber a remuneração por aquele trabalho que é prestado. Então, esse é o princípio que rege, é um princípio bíblico, aquilo que um sacerdote, que um presbítero recebe pelo trabalho prestado às nossas comunidades e às diversas realidades eclesiais. Agora, de que forma vem esse sustento? O sustento vem pela maneira como a comunidade própria cuida da vida eclesial. Então, não é nada demais lembrar da importância do dízimo, a parte do dízimo é justamente para isso, para as despesas da comunidade, mas também para que dele seja tirado o salário do presbítero, a importância das ofertas, aquilo que espontaneamente nós oferecemos nas celebrações que estamos. E há uma distinção entre oferta e dízimo. Oferta é uma coisa livre, eu me oferto espontaneamente, coloco para Deus. Já o dízimo, ele tem mais o sentido do compromisso, da responsabilidade para com a comunidade. E entre a responsabilidade estão todas as despesas que uma comunidade tem, de água, de luz, de manutenção, e a manutenção, inclusive, do próprio presbítero. As despesas que cada comunidade tem, com a própria comunidade, com a própria igreja local, que são as dioceses. O exercício da caridade, o cuidado para com os mais pobres, porque toda a comunidade tem pobres para cuidar, eles estão aí para serem cuidados por nós. Então, o sentido da oferta, do dízimo na comunidade tem esse aspecto aqui que é colocado por Paulo. Aí, continua Paulo falando, então, a Timóteo. Agora, não receba, Timóteo, acusação contra um presbítero, a menos que seja apoiada por duas ou três testemunhas. Os que são culpados, repreende na presença de todos. Lembrando que Timóteo, aqui, é como o bispo, é aquele que é responsável, é aquele que cuida dos presbíteros. Então, um bispo não vai hoje porque uma pessoa chegou falando mal de um padre, de um presbítero, que ele simplesmente vai levar em conta o que aquela pessoa falou. É preciso testemunho, é preciso avaliar, é preciso ver realmente se há veracidade daquilo que é trazido. Mas é dever, claro, do pai, do bispo, do responsável, nos corrigir. O quanto é importante essa correção para que se salve a própria ministério, a própria vida presbiteral, ela seja conservada, resguardada de todo o mal. Ser culpado, repreende na presença de todos, para que todos também sintam o temor. As comunidades eram pequenas, então, muitas vezes, a correção que aconteceu com as pessoas era feita a nível de todos, para todos saberem que foi corrigido. Claro que hoje é um procedimento muito mais adequado para os tempos, de quanto as nossas comunidades hoje são enormes. Então, tem hoje um modo próprio de se corrigir o irmão, o presbítero, aquele que falhar. Mas o mais importante é também, Paulo, pedir com insistência diante de Deus que tudo isso seja observado, que tudo isso seja realmente vivenciado, que nada seja feito por parcialidade, para favorecimento. Mas eu fico ainda com o versículo 22, porque no versículo 22 tem uma ordem explícita de Paulo, não te apresses a impor as mãos sobre ninguém. Então, é o gesto de imposição das mãos que confere a graça da ordenação, confere a graça do presbiterato. Então, não te apresses. aqui é um elemento importante para a formação dos seminários, daqueles que cuidam da formação dos presbíteros. Não precisa ter pressa para ordenar ninguém, não. Precisa ter, na verdade, consciência do amadurecimento e se a pessoa realmente está pronta para exercer esse ministério com tudo aquilo que são as suas exigências. E, acima de tudo, não te torne solidário com o pecado alheio, mas conserva a pureza, conserva a integridade. Aí vem uma série de conselhos. Primeiro, versículo 23, não beba mais somente água, toma também um pouco de vinho por causa do teu estômago e de duas fraquezas frequentes, né? Alguns querem, muitas vezes, colocar que a bebida alcoólica é pecado. A bebida alcoólica ela conduz ao pecado. Aliás, tudo aquilo que é feito sem a devida prudência conduz ao pecado. A comida, se eu não tenho freio sobre ela, ela me conduz a gula, que é pecado. A gente esquece que a gula é pecado ou leva na brincadeira. Não, é um pecado que traz sérios prejuízos para a saúde, física, moral, espiritual e assim por diante. Como o alcoolismo nem precisa dizer, né? Agora, Paulo está dizendo toma um pouquinho de vinho e aqui fala um pouco. Às vezes a pessoa transforma esse pouco numa coisa descontrolada. Isso aqui não pode. Então, o vinho, ele é digestivo, como está falando Paulo, você precisa tomar, tome, mas que não se perca a moderação. Vamos trazer conosco aqui o nosso querido padre Antônio Xavier. Estamos num trecho muito interessante da carta de São Paulo a Timóteo e nos últimos versículos que hoje estamos estudando, Paulo fala a Timóteo sobre duas coisas, sobre boas obras e sobre más obras, dizendo, inclusive, que más obras, até mesmo antes do juízo, elas podem se manifestar e a gente pode ver claramente que já não prestam antes mesmo de julgá-las, né? Isso é bem verdade, né? Lembrando não só das más obras, mas às vezes obras imperfeitas, porque nós não somos perfeitos, então aqui e ali nós vamos sempre esbarrar com limites, né? Todas as pessoas gozam de certa imperfeição, nosso mundo é imperfeito e é por isso que a paciência continua sendo sempre um dom do Espírito também, para não fazer com que a gente fique se atritando o tempo todo. Mas isso é normal, mesmo os mais santos em alguns momentos podem cometer alguns pequenos desvios ou ações imperfeitas, melhor dizendo assim, porque isso não quer dizer que seja pecado, mas a ação não foi perfeita. Por isso que a gente se decepciona até com gente boa, e mesmo gente boa pode se decepcionar com a gente. O exemplo mais claro é aquele de uma árvore, como uma mangueira, que dá muitas mangas, mas aqui e ali uma ou outra não dá certo. A árvore continua sendo boa, os frutos continuam sendo bons, mas alguns deixam a desejar. Mas São Paulo depois fala de uma coisa muito interessante, que são as boas obras, que essas precisam de notoriedade. E isso é importantíssimo, porque quase sempre se esconde as boas obras dos outros, porque parece que falar da bondade dos outros humilha a gente. Muita gente se sente assim, claro, quando se está ombro a ombro com alguém, e não é isso que deve acontecer. Nós devemos dar notoriedade das boas obras, porque a notoriedade das boas obras é que alimenta o coração de todo mundo com esperança, de saber que o mundo está perdido. Não, talvez um pedaço ali, mas não é que o mundo inteiro está perdido, e essa parte que está boa pode mudar a outra. Por isso Jesus começou, ele sozinho, e chamou doze. Se alguém imaginar o tanto de cristãos que nós temos no mundo, o tanto de gente boa que nós temos no mundo. Imagine daqui mil anos ou dois mil anos, se todos buscarem e lutarem para ser corretos, se a gente não vai ter um mundo muito melhor. É claro que teremos, claro, se Jesus não voltar antes, mas é isso que ele quer dizer. A notoriedade das boas obras é importante falar do bem, é importante não ceder à tentação do mal, que é aquela da gente falar só dele, de olhar só para ele, de imaginar que só ele existe. Aí mesmo sem ele ter obtido uma vitória, em nós, ela já começa a acontecer, quando a gente começa a perceber que ficamos desesperançosos, ficamos deprimidos, ficamos tristes, ficamos com medo do futuro. Isso já é uma vitória parcial do mal, por isso, a notoriedade do bem é sempre importante. Leia bons livros, converse com pessoas que têm coisas boas para colocar, alimente-se daquilo que é bom e aí siga para frente contando as coisas boas que você tem para dizer. Senhor, é a Tua Palavra que eu quero viver, é a Tua Palavra que eu quero guardar, na pureza, na santidade, na verdade. Preserva-me do mal, preserva-nos do mal, preserva-nos, Senhor, na fidelidade a Tua Palavra. Dá-nos a graça de observar, Senhor, a Tua Palavra em tudo aquilo que fizermos e realizarmos. que a Tua bênção, Senhor, esteja nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Que a Tua bênção esteja sempre sobre nós, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bênção é a Palavra de Deus em nossa vida, é ela que nos guarda, é ela que nos protege de todo o mal. Deus abençoe imensamente a você, eu te aguardo no nosso próximo programa A Bíblia no meu dia a dia. A Bíblia